eu acho que muita coisa começa a ser explicada no jornalismo lacrador. Ih, rapaz. Ah, não. Olha isso. O que é isso, gente? É ele, ele tá ao vivo. Ele entrou pra mostrar essa birila lá. Você viu que o Cristo é o que faz o milagre. Não, gente, gente, pera aí. Olha, ele tem bunda também. Roubaram a bunda dele. Cristo faz milagre. Ô, ô, Sérgio. Não vamos abacarar o programa. Cristo que tá na frente tá fazendo o milagre de manter ele em pé. Oi! Pera aí, pera aí. Não vamos abacarar o programa. Bota a camisa aí, Gui. Por gentileza, bota a camisa pra participar. Eu acabei de falar que você não podia trabalhar no cancelado. Você tava sobrecarregado, com a agenda cheia. Pronto. Alguém avisa ele que a câmera é na horizontal. Oi? Desculpa, eu sou novo nisso. Pera aí. Meteu uma boa, hein, rapaz. Aí meteu uma boa e é a responsa, hein. Calma aí. Mas você tem que desativar aquele... Aquele giro lá. Isso. Fala comigo! Que bons ramos em trás, hein, Gui. Podemos anunciar a sua volta aos cancelados? Podemos. Podemos, não. Vocês podem, quer dizer. Errei. Ó, o Gui apareceu semi-nu aqui, ô, Barã. Mas não é o primeiro integrante que aparece pelado. Amanhã teremos facincano, que também mostra seu nudismo ao vivo na televisão brasileira, hein. Facinca mostrou... Ô, Gui, deixa eu falar uma coisa aqui. Pode falar, meu amor. É muito bem-vindo a sua participação no programa. Eu só peço que não tenha vaidade entre você e o Nicola pra ver quem vai fazer a primeira fofoca, quem é o melhor fofoteiro. Longe de vaidade, por gentileza, vocês dois, tá? Eu venho aqui pra trazer paz pra esse programa e conhecimento esportivo. Essa é a ideia. Eu não quero fugir disso. O Gui, Gui, pá, você pode também passar uma mensagem inspiradora, um coach espiritual pros nossos inscritos? Por favor. Eu posso, eu posso sim, ó. Eu quero dizer pra você que tá sofrendo que Deus, cara, Deus, ele ama todos da mesma maneira. Deus não tem um filho que ele ama mais. Ele tem filhos que são mais próximos dele. Então, se aproxime de Deus pra que você seja amado 100%. Como eu tô fazendo. Eu sou um novo homem. Sou uma pessoa mudada. Tô treinando perna. Tô próximo de Deus. Parei com as drogas. Sou um novo homem. Graças a Deus. Você tava próximo do demônio há pouco tempo atrás. Agora, uma coisa que todo mundo tá perguntando aqui no chat é o seguinte. Você vazou o áudio do Facin Cane. E aí deu aquela confusão. Foi o Gui, pá, que vazou? Vazia o teu rabo, Alexandre. Foi você, Gui, pá. Bota esse viado desse Facin Cane pra entrar aqui que ele vai falar. Tomorrow. Tomorrow. Ele já te perdoou. Vocês vão ter um convívio pacífico. Vai ter treta. Como o teu histórico sugere. Porque você já saiu na mão com o esburacado aí. Pra você bater em outra pessoa e na família dela não custa muito. Ô, então. Vou falar pra vocês. Eu amo o Facin Cane. O Facin Cane era meu parceiro de balada. A diferença entre mim e o Facin Cane é que o Facin Cane não pegava ninguém. Não rolê e ficava bravo. Ia pro samba com camisa de rock. Era uma vergonha. Eu levei ele no samba uma vez e ele foi com a camisa da Iron Maiden, mano. Só voltou o caixão de balada do braço, velho. Eu falei, Facin Cane, que isso, mano? Quem é pior na night? Facin Cane ou o Rudy Landucci? Ah, o Rudy Landucci é pior, velho. O Rudy Landucci eu vou falar pra você. É o pior cara que eu já vi na noite paulistana. Ele quer chavecar as minas fazendo imitação, velho. Eu nunca vi um negócio desse. Ele chega nas minas trocando a camina com a voz do Silvio Santos. Daqui a pouco que ele mexe no Galvão Bueno, que é a mesma do Silvio Santos, mas ele acha que é diferente. É uma doideira. O homem das 80, vozes iguais. O Rudy se destacou aqui. Infelizmente, não foi pelas imitações. Foi pelo posicionamento forte que ele tem. Quando você faz uma pergunta pra ele, uma pergunta delicada, ele se posiciona e não tem medo de se posicionar. Entendeu? Teve uma vez que perguntaram pra ele a respeito do Maurício do vôlei. Ele desligou a câmera e saiu do país para ter que responder. Muita gente comemorando a sua volta aqui. Tô de volta. Eu nem sei o dia que eu confirmei com você, mas é a partir da semana que vem. Eu tava meio sonado, mas eu falei um dia aí pra você. Qual o dia que é, que eu volto? Terça-feira. Amanhã, teremos o Facincani. Mais um demitido aí da empresa do Nicola lá. Mas pediu, né? Pediu. Pediu. Ele pediu pra ser demitido ou ele pediu demissão? Não, ele pediu pra ser demitido. Todo dia tava de mau humor, caralho. O cara parece que dorme com a bunda pra fora toda noite, velho. Tá sempre mal-humorado, viado. Olha, por exemplo, o Nicola já não trazia... Fala isso quando ele estiver na sua frente, irmão. Não vem querer falar quando ele não tá na live. O Nicola era sempre bem humorado, o problema é que ele trazia muitas mentiras, aí os caras tiraram ele. Mas o Nicola tava sempre bem humorado. É verdade. Eu deixo sair. Olha lá, tá entrando alguém. Olha lá quem tá entrando agora. Ah, não. Fazendo a barba. Ah, não. Avacalhou esse programa aqui, bicho. Chega. É propaganda da gilete? Tá chegando com o patrocinador. Tá no ar, porra. Tá no ar. Bom, já chegou com o patrocinador novo. Ô, Guipa! Meu amor, eu te amo. Fala, Guipa! Eu também, porra. É o Fábio Azevedo. É bonita essa camiseta. Eu fiz uma vez uma live. Eu tô com essa camiseta ridícula. Ô, eu conheci o Fábio Azevedo fazendo uma live no Terra que não tinha ninguém vendo, velho. E a gente tava mó feliz que a gente tava fazendo aquela live. Tinha uma pessoa acompanhando a live e a gente fazendo mó vontade a live. O Fábio Azevedo cresceu, profissionalmente e eu continuo a mesma média. Peraí, só um minuto, só um minuto. Isso é tesão, porra! Vai estragar vai estragar meu armário aí, ô Fábio Azevedo. Vai estragar meu armário, porra. Eu tô com a live, porra! Você tá morando com o caseiro, agora ele tá botando pra foder no apartamento. Você não vai conseguir vender isso nunca. oi, ô Fábio Azevedo. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Nicolão, onde você se meteu, Nicolão? Que coisa desagradável, hein? Ô, Azevedo, aproveita que você tá fazendo a barba, faz o rosto também, que tá bem desfugando e ficado. Eita! Não mentiu, não mentiu. Ah, porra! Eu tô te dando moral, você me arrebenta assim, seu sem perna. Tá falando aí, sem perna. Ó, aí eu vou te falar uma coisa. O companheiro de quarto do Barã já falou que você vive de Vasco. E agora você me aparece com essa cara de palhaço aí. Vai ser um prato cheio pra ele, hein? Faz um catadão de percete aí, Barão. Os caras estão dando moral pra nós aqui. Vamos lá, vamos pro catadão. Olha a gorda! Tchau! Olha a gorda. Que isso? Mô, Vicão! Eu vou sair também do teu compromisso. Teu compromisso. Terça aqui vem, tô de volta. Ah, imagina o compromisso que você prega. Valeu, Guia. Terça aqui vem, tô de volta, hein? Vem vindo de volta. Saudades de você, seu lindo. Te amo, beijo que você... Ô, manda uma paeja pra nós hoje, chefe. Tô sem dinheiro. De novo? Hoje não abre, meu. Eu já falei, segunda não abre. Puta que é o pariu. Tá falindo aquela porra? Olha a... Tá lavado. Tá sem rato. Viu? Ele quer que você mande de graça e você que tá falido, chefe. Ô, Guipa, tá sem matéria-prima. Tá sem rato lá. Tá parede de rato, velho. Olha. Você comeu outro dia, tava ruim? Tava uma delícia, velho. Ô, chefe, uma pergunta só de cunho comercial, aproveitar o Guipa aqui. Pra fazer permuta, a outra parte, não tem que ter seguidor? Ou você tá fazendo agora mais beneficente? Tá vendo como você é? Na hora de criticar os amiguinhos, você faz essa piadinha aí, depois fica cobrando. Você não divulga. Mas se não tem seguidor, irmão, vai te fuder você. É o Guipa que eu tô criticando o Guipa. Eu tô falando dele mesmo. Você não vai falar mal do Guipa na minha frente. Era a minha vez agora. Eu tenho seguidor pra caralho, velho. Os seguidores são fiéis. Eles me amam. Eu sou tipo humano. Sou tipo anarquia do jornalismo. Tchau. Rá! Ele comprou na China e na Índia. Ele comprou. Depois ele vai dar o link. Viu, chefe? Você que precisa. Ele vai dar o link que ele comprou o seguidor na China e na Índia e já vem com comentário. Isso que é mais importante. Esse programa aqui tá uma porra, hein? Tchau. Tchau. Tchau.